Bem-vindos de volta a... Vamos jogar Breath of Fire 3. Estamos aqui na escada, que é onde enfrentamos o último chefe. Então vamos seguir. Eu vou cortar as batalhas que eu já mostrei no vídeo anterior. Então vamos lá. Opa! Bonitinho, hein? E aí, gata? Vamos lá. De vez em quando, à noite, mesmo que não tenha ninguém por aqui, eu ouço vozes vindo daquela sala. É... Salvar aqui é bom nada, né? Mesmo que eu trabalhe aqui, eu realmente odeio essa casa. É grande demais. O layout é estranho. É assustador. É... Salvar aqui é bom nada, né? Não que eu precise, né? Mas... Se eu não tivesse voltado... Então vamos seguir. Ok, vimos essa parte antes, né? E eu esqueci de falar... Eu ganhei o nível do vídeo anterior pra esse e estou com o nível 9 agora. Voltou errado. Alguma coisa aqui? Nada. Aqui? Nada. Aqui? Ervas. Bom. Ah, parece queimado. Olha pra isso. Mesmo as portas da... da cozinha estão... Burbed up. Não sei o que é isso. Eu não sei se ele está com medo de ladrões ou o que, mas se não é normal. Vou te dizer. Ah... Queimado. Mais uma batalha de chefe. Ok. Fantasminha. Vamos lá. Só a vez de morrer. É... Se bem que já está morto, né? Mas, enfim... É... Pare logo aí. Vocês não vão sair daqui vivos. Eu, o oitavo... Blá, blá, blá... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu, o oitavo. Não sei o moquinho. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos... Vamos matar esse cara do ataque físico mesmo. Nada mal. Ah, esse cara ia ter um pouquinho mais forte. 21 de dano é... Não está dando muito mais dano do que o normal. Então, vamos no ataque físico mesmo. Ah, sim. Se não me engano, nessa escada sobe para um quarto que tem um mordomo. Que talvez seja... Sirva para salvar o jogo e... Descansar, né? Eu vou voltar para lá daqui a pouco. Antes eu vou para baixo, depois dessa batalha. Isso é mal. Flare? Oito de dano. Essa batalha aqui está começando a ficar perigosa. Vou curar aqui. Ok. Deve estar morrendo. Não vale a pena usar magia. Como eu não vou buscar, por reis? Oito de dano. Aqui tem... Claricodora. Em metal, gazelle. Oito de dano. É. Rino de dano. Tende com dor. Por И då? Passa pelos danos. Você quem disse, é agora eu vou para baixo! Nau,�uh! Será que eu deveria ter deixado ele falar o nome dele? Bom, não se preocupe com isso, vambora... Opa! E aí? Gautel, você também foi derrotado? Eles me pegaram antes que eu dissesse meu nome. Temos que tentar fazer alguma coisa logo. Nossa única esperança é o McNew que está vivo, o décimo terceiro. Eu não acho que ele esteja apto a isso. Ok, então parece que chega de fantasma, só falta o cara vivo. Vou recuperar aqui. Ainda não estou acostumado com os comandos. Usando o elevador, aperte o interruptor. Ok, tem um pouquinho mais de coisa para lá. Vamos ver essa escada aqui primeiro. É exatamente onde eu pensei que vim. Eu costumava ter um monte de caras trabalhando aqui. Mas desde que o prefeito se tornou um pouquinho mais pão duro, o pessoal foi mandando embora. Seiscentos de zen. Mas não consegui o que eu queria, que era salvar e descansar. Mas valeu a pena ter vindo pelo tesouro. Agora vamos retomar o caminho. Acho que não tinha mais nada. Acho que não tinha mais nada pelos outros caminhos. Tem um elevador. Nada por aqui. Porta trancada. Ok, vamos embora. Você quer vender pelo elevador? Sim, vamos embora. Ok, porta trancada. Eu imagino. Exatamente. Ah, beleza. O que uma cama está fazendo aqui? Ah, não sei. Vamos dormir. Quer descansar? Sim. O vídeo está muito curto. Não dá para terminar aqui ainda. Boa coisa que os fantasmas não vieram enquanto estavam dormindo, né? Vamos salvar. Ok, agora vamos subir para o telhado. Parece que sim, né? Som de exterior. Exatamente. Telhado. Chegamos no telhado. Eu me pergunto se o rei se safou. Olhe! Lá! No outro telhado. Cadê? Aqui. Tem fumaça saindo da chaminé. Deve ser onde o maquinil está. Como vamos chegar lá? As portas estão todas trancadas. Vamos dar uma olhada por aí. Talvez tenha um caminho. Batalha. Seguindo por aqui. Acho que não tem nada para lá. Cadê? Seguindo em frente. E aí? Não tem nada novo? Oh! Ah! Ah! Ok! E como é que eu chego lá? Aqui tem uma espécie de baú. Oh! 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 Peraí! 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 Ah! Ok! Acho que tem que tentar forçar o caminho. Espero que tenha batalha aqui. Ah! Pronto! Batalha! Vamos descer. Vai! Por aqui. Peguei o baú. Grappling Hook. Ah! Com isso talvez consigamos chegar no outro telhado. Rio. Você sabe que não podemos chegar lá por nós mesmos, né? O que um gancho estava fazendo lá? Tipo? Rio! Hey! Beleza! Parece que está tudo indo de acordo com o plano. Podia ter ponto final, né? Como era lá dentro? Algum problema? Bom, eu devia ter ido ajudar vocês, mas eu tinha que achar alguma coisa primeiro. Era bem assustador. Tinha um monte de fantasmas e coisa e tal. Mas foi tudo bem. Para os nossos planos, eu acho. Graças, eu acho. Obrigado, eu acho. Agora precisamos chegar e ir para lá. Mas antes de irmos, precisamos achar alguma coisa. Eu preciso que você me ajude a encontrar alguma coisa. Você quer dizer isso? Ei, é minha corda? Ah, é o que eu imaginava. Engraçado aqui as coisas engraçadas que encontramos no telhado. Não se preocupem com essa coisa aqui. Nós vamos chegar lá rapidamente. Isso foi perto. Eu vou agir como se tivesse sido de propósito. É, fazer isso mesmo. Bom, deu na mesma. Ok, deu certo. Vamos lá. Isso foi bem rápido, Rei. E eu aqui pensando que você ia deixar o trabalho duro para a gente. Lutar com fantasmas e tudo mais. Por que está marcado em vermelho? Enquanto você estava apenas na molezinha no telhado. E tendo um bom tempo sozinho. Ei, quando a coisa ficar difícil, eu estou aqui, ok? E então pular nos telhados. Cuidado para não se machucar com o trabalho duro, Rei. Ok, ok, desculpa. Tipo, eu não sabia que vocês tinham precisado lutar contra fantasmas. Ah, tá bom, chega de palco furado, vamos embora. Tem uma escadinha, escada para lá. Vamos ver para onde leva essa escada. Aparentemente... Aparentemente isso aqui é só uma grande perda de tempo. Ah não, baú. Aumenta a agilidade. Eu acho que vou usar tudo no rio. Acho que é uma boa ideia. Ele é a personagem principal, afinal. Batalha. Ok, só alguns morcegos na última batalha. Nada demais. Agora precisamos vir por aqui. Seguindo, vamos lá. Descer essa escada. Voltamos para casa. Para mansão. Aquela porta deve estar trancada. O grito de uma mulher. Uma música um pouquinho mais cômica. bem gordinha esse cara, hein? Oh, mãe. O que você está fazendo, Sr. McNeil? Volta aqui, garota. Ou seja lá o que for, Vixi. O garoto, por que você está fugindo com essa roupinha aí? Você não veio aqui com boas intenções, né? Você já veio preparada para o crime. Quem são vocês? Quem se importa com quem nós somos? Estamos aqui para pegar o dinheiro que você roubou. Vai lá, mulher. Me defende. Você não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Deixa fora disso. Devolver? O que vocês querem dizer? Eu estou apenas, apenas... Oh, vamos lá, Sr. McNeil. Você está enganando o pessoal da vila. Pegando o dinheiro deles para você. Terremoto. Fantasmas vindo. Música sinistra. Chega. Você é uma desgraça para os McNeils. Concordo. São eles, Rei. São os fantasmas que nós matamos. Os fantasmas dos velhos McNeil. Vocês nos surpreenderam antes. Mas... Mas isso já passou. Agora vocês vão nos encararar. Agora... Sem desculpas. Ok. Agora essa batalha promete ser um pouco mais difícil. mas temos o Rei. O cara é feio, hein? Sinta nossa ira. Ok. Vamos roubar. Usar magia. E acho que é uma boa ideia... Proteger, né? Pelo sim, pelo não. Não conseguiu roubar nada. Não conseguiu roubar nada. 9 de dano. Nada mal. Vamos te proteger. Não conseguiu. Peguei. Bem. Um belo dano, hein? Um belo dano, hein? Vamos repetir. Agora eu vou proteger a Chico. Tomei. É até uma boa dar uma enrolada nessa batalha para poder conseguir roubar o item dele, né? Sendo chefe, imagino que seja uma coisa boa. Seja de dano um pouquinho porque a tipo já estava protegida. Ok, isso encerra a proteção. Pega, não roubei nada. Protector! Isso aqui é original do Japão. Na versão americana, acho que eles não fizeram... resolveram não fazer a dublagem das vozesinhas dos comandos. Amalgam, o nome do chefe. Ok, vamos ver. Não roubei nada. Isso é mal. Eu gostaria de roubar o cara. Isso é mal, isso é mal. Ok, a tipo ficou que ela está responsável por grande parte do dano. Do ponto de vista da batalha, foi bom a tipo continuar, mas do ponto de vista dos itens... Bom, o rei acordou agora. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Rouba o cara. Ei, ei. Ah! 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 E aí, eu acho que ele é o último chefe dessa área, então não vai ter problema com isso. Vamos repetir os ataques. Vamos repetir os ataques. Ah! Ok. O último Simon da Tipo, da Astral World. Um negócio de novidades. Uau! Ops, eu vi errado. Pensei que a Tipo tinha ficado com 3 de HP, mas na verdade o HP é embaixo. Ah, carece de curar. Vou deixar isso para depois. Mesmo que eu leve outro golpe desses, não vai matar, né? Ok, acabou o AP da Ray, da Tipo agora. É, os após estão ficando chatinhos, hein? Agora sim, vou ter que curar. Ah, está demorando para conseguir o item. Belo dano, hein? Como eu estou bem de AP com o Ryu, vamos curar. É, vamos curar. É, vamos curar. Vai, Rei. Rouba o cara, pô. É, está dando uma demora depois que eu ataco com o Rei, porque eu esqueço que tem que apertar X para avançar. Vai, Rei. É, é, urgentemente eu vou ter que curar agora. É, urgentemente eu vou ter que curar agora. Agora sim, vou seguir alexando a pesca. Ok... Corre! Mas o cara é bem resistente, espero que eu não precise começar a usar meus itens. Vamos tentar tudo de novo. Parece que o Ryu fala perigo quando usa a magia Ryu, mas obviamente ele fala Ryu da magia. Morreu e eu não consegui o item. Ok, vamos lá... O que está acontecendo? Eu nunca tinha... Calma, velho. Esses eram seus ancestrais. Nós estamos aqui apenas para pegar o seu dinheiro, que é o nosso dinheiro. Vocês são... Você é bem idiota, né? Vamos, show me the money. O dinheiro está ali. Por favor, não me mate. Por favor. Ei, Ryu! Venha! Venha ver toda essa grana. E a piriguete voltou. Seu idiota. Esses ladrões são muito mais baixos que você. Se a gente é mais baixo, você podia ficar com a gente, né? Apenas espere. Vamos ver quem vai ser o último a rir. Seus pirralhos. É... Uma ameaça bem séria. Porque o cara não deixa de ser poderoso, né? Eu vou mostrar a vocês o verdadeiro poder. É... Alguma coisa do tipo. Ok. Agora deixamos um presentinho de Natal na casa de cada uma das pessoas em McNeil. E devolvemos o dinheiro dos impostos para o pessoal. Isso vai nos deixar ainda mais populares, né? O verdadeiro problema vai começar no dia seguinte. É... Conseguimos... Fomos para a mansão de McNeil e não tive problema nenhum. É... Acho que o problema que eu tive da primeira vez que eu joguei era... Nubice da adolescência, né? Então vamos lá. Isso foi bem divertido, né, Rei? Aquele McNeil parecia bem idiota. Não há ninguém que possa nos derrotar. Nós somos os melhores. Eu não iria tão longe assim, né? Mas as coisas foram muito boas. Foram muito bem. É... Não posso esperar para ver a... A cara que eles vão fazer. Mesmo o pessoal da vila vai começar a nos tratar com mais respeito agora. Ah, pode apostar que eles vão. Não temos roubado eles ultimamente. Nos livramos do Nui. Vamos lá, vamos para a vila. Eu quero ouvir o que o pessoal está falando de nós. Com grato eles estão. É... Tem um pressentimento que eles talvez não estejam tão... Tão satisfeito com a gente, mas... É só um palpite. Ok, estou com o HP recuperado. Então... Então é isso. Acabamos com a mansão de McNeil e voltamos aqui para casa. No próximo vídeo vamos ver as consequências das nossas ações. Então obrigado por assistir e até a próxima.